Marta Suplicy, candidata a vice na chapa com o Boulos, Lula viria pra cá depois da viagem, o presidente tá em Nova York, tá nos encontros lá internacionais, ONU e tudo mais, e tinha uma expectativa do Boulos que o Lula viria pra cá, né, pra passar o fim de semana e tal, nessas agendas com o Boulos, pra tentar fortalecer a imagem, porque muitos eleitores do presidente Lula não estão acompanhando o Boulos, e muita gente ainda com o Nunes, por exemplo, alguns até com o Marçal, com a Tabata, da Atena, enfim, o Boulos tem a expectativa de trazer esses eleitores pra ele, mas o presidente Lula, pelo jeito, só vai vir pertinho da votação mesmo, né, isso, será que frustra a campanha do Boulos, Carla? Então, eu conversei com alguns integrantes da campanha hoje à tarde, Diego, justamente por conta disso, né, existia, o próprio Boulos falou na semana passada sobre a expectativa de ter o presidente Lula nesse final de semana em São Paulo nas agendas de campanha, mas o Lula foi pra ONU e de lá ele vai esticar pra posse da presidente do México, e aí a agenda do presidente ficou um pouco complicada, né, pelo menos uma fonte próxima do Boulos falou, olha, é claro que a gente queria o Lula nessa reta final, é super importante, quanto mais Lula pra gente, melhor, mas a gente compreende que ele tem uma agenda de presidente, que ele já tem uma certa idade pra fazer essas viagens longas, esses bate-voltas e com uma série de compromissos, e ressaltou que ele vai estar na véspera, né, da eleição, no dia 5 de outubro, ele deve estar na última agenda de campanha, ele deve estar com o Boulos. E aí, Diego, é engraçado, porque daí o pessoal começa a falar, pô, o Boulos tá frustrado, porque o Lula não vai vir esse fim de semana, tá chateado, tá bravo, tem um monte de gente falando isso no entorno, principalmente aonde? No PT. Por quê? Porque daí tem outra coisa que a gente mostrou também numa reportagem aqui no All, feita pela Ana Bimbati, pelo Lucas Borges Teixeira, que, na verdade, também há uns ciúmes no próprio PT, né, porque é o Lula se dedicando, e ele se dedicou, de fato, até que bastante, né, foi a algumas agendas de campanha com o Boulos, tem sido uma figura que a campanha do Boulos tá explorando bastante, com o aval dele, evidentemente, e tem várias outras campanhas acontecendo e que o presidente Lula não pode estar junto, então, assim, a gente pensa que é uma campanha de prefeituras muito pulverizada, tem muito candidato do PT aí na disputa, evidentemente, e, claro, não daria nem como, né, o Lula não está nessas agendas, em todas as agendas. Obviamente, São Paulo é uma cidade importantíssima, houve um acordo aí pro PT estar com o Boulos, né, o PSOL, nessa eleição, sim, tudo isso tá dentro do jogo político, a capital de São Paulo é muito importante, evidentemente, é uma disputa que também acabou sendo um pouco polarizada, né, com o apoio do Lula e esse do Bolsonaro no Nunes e um pouquinho no Marçal, mas a sensação agora, depois que essa negativa foi oficializada, porque, inclusive, o Planalto já soltou a informação oficial de que o Lula irá à posse da presidente do México no dia 1º, então ele vai ficar direto de Nova York até lá, com essa oficialização, o que diz a campanha do Boulos é, tudo bem, a gente queria mais Lula, mas vamos continuar e na reta final mesmo, na véspera ali, a gente vai ter ele aqui do nosso lado e isso que importa. Mas, claro, admitem que queriam um pouquinho mais do presidente esse fim de semana, que é um fim de semana intenso de campanha, né, nessa reta final, mas não terão. Falta muito pouco, muito pouco para a eleição. Diga lá, Raquel. Não, eu queria fazer uma observação sobre isso, assim, isso aí é um revés importante para a campanha do Boulos, embora eles minimizem, porque, assim, o Boulos não está garantido no segundo turno, basta você olhar as pesquisas de intenção de voto. A gente tem essa sensação de que uma força de esquerda vai estar no segundo turno, que sempre esteve, o candidato sempre fala isso, né, ou o João Doria venceu no primeiro turno, ou você teve um candidato de esquerda no segundo turno, mas as pesquisas de intenção de voto apontam um empate técnico, né, entre ele e Nunes, ou entre eles, ele, Nunes e Marçal. Então, assim, não é que a disputa está fácil, a disputa está complicada. E as peças que a gente tem na campanha do Boulos, e a gente vinha falando disso aqui no UOL, nós trouxemos essa notícia lá atrás de que o Lula viria, era muito importante para a campanha do Boulos, porque se você olhar também, de novo, nas pesquisas, tem eleitores do presidente Lula que votam Ricardo Nunes, tá, no último data folha, se não me engano, 18% dos eleitores de Boulos, dos eleitores de Lula, em 2022, votam Ricardo Nunes. Então, essa presença física do Lula, essa caminhada dele pela periferia, era importantíssima para fazer essa associação com o presidente na reta final, e tem muito eleitor que só decide o voto na reta final, principalmente na periferia e, principalmente, entre as mulheres. Então, sim, é estranho que, por ciúmes dentro do PT, o Lula, assim, deixe, dê um passo atrás naquela que foi a sua principal aposta desde a pré-campanha. Ele dizia, desde lá de trás, que o embate em São Paulo era entre ele e o... Ele não gostava de mencionar o nome de Jair Bolsonaro, mas era entre ele e Bolsonaro. E agora, que as pesquisas de intenção de voto estão mostrando que está mais difícil o cenário para Boulos no segundo turno, porque Nunes passou marçal, e se vier Boulos e Nunes, as pesquisas mostram que Nunes tem mais chance de vitória, ele dá um passo atrás? Complicado, né? Fica deixando o apadrinhado dele aí, meio solto, numa situação bem, bem difícil. É, estou vendo aqui a reportagem da Ana Bimbate e do Lucas. Eles apuraram que o cancelamento dessa agenda com Boulos também tem o objetivo de evitar ciúmes com outros candidatos pelo país, né? De o presidente Lula vir para São Paulo e não ir para outras cidades e que o PT tem candidato ou apoia um candidato. Enfim, está dada aí a situação, o presidente Lula não virá aqui para São Paulo no sábado, apenas um dia antes do primeiro turno.